Olha, nenhum curso você vai aprender fazendo uma hora só por semana, tá? Isso é a principal base do meu curso, na verdade, é a constância. Ou seja, você não precisa de muito tempo, mas você precisa ter contato com o francês todos os dias. Então, o que eu recomendo aos meus alunos é que estudem pelo menos 15 minutos por dia. Então, com 15 minutos por dia, aí você consegue, de fato, seguir o cronograma, seguir o programa e aprender o francês. Porque o que acontece? Deixa eu contar uma coisa importante aqui pra você. Quando você estuda uma hora por semana, o que você está fazendo, na verdade? Durante todos os outros dias da semana em que você não tem contato com o francês, você está mandando um recado pro teu cérebro de que aquele conteúdo ali não é relevante, não é importante. Então, ele não vai trabalhar ali o tempo inteiro aquele conteúdo pra que você sistematize, pra que você guarde ele no seu cérebro. É justamente esse o grande problema da maior parte dos cursinhos tradicionais. Porque nos cursinhos tradicionais você vai ali, estuda aquela hora, aquele horário do curso, ou numa aula particular, você faz uma hora de aula particular por semana, e nos outros dias você não tem contato com o francês. E é essa constância que vai fazer a diferença pra você realmente aprender. Por quê? O teu cérebro, no final de um dia, ele vai literalmente jogar fora, ele vai esquecer tudo aquilo que não é importante, tudo aquilo que não é relevante pra ele. E se você não tem esse contato todos os dias, você está passando um recado de que você não vai dar importância praquilo. Então, uma hora por semana não é o ideal. De longe, nem no meu curso e nem em nenhum curso. Agora, 15 minutos por dia, todos os dias, aí sim. Então, o Partu, que é o meu curso, ele é um curso 100% online. O que significa isso? Que você pode ser meu aluno de qualquer lugar do mundo, você vai encaixar o curso na sua rotina. Eu explico melhor isso na aula inaugural, eu explico isso no meu curso. Então, os meus alunos recebem um cronograma semanal de estudos e eles vão ali vendo tudo o que eles têm que fazer todos os dias durante 15 minutos. Se você tiver mais tempo, melhor ainda, né? Mas se você vai assistir onde quiser, quando quiser, nas aulas gravadas, e mensalmente temos os encontros ao vivo de conversação. Além disso, temos a nossa comunidade de alunos, em que a gente interage, temos o grupo de estudos do WhatsApp diretamente comigo durante 30 dias pra turma, e temos também todas as tarefas, os áudios, os vídeos, os textos que os alunos me mandam, eu corrijo e devolvo. Então, me conta aí se você tem mais alguma dúvida com relação ao Partu. Se quiser ser meu aluno, é só escrever quero aqui embaixo.